Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal, hoje é terça-feira Gente, hoje o dia acordou tão lindo, tão maravilhoso, tão abençoado por Deus, né? Ah, coisa boa, né? E hoje eu acordei super disposta, graças a Deus eu tô tão bem, tô tão feliz, tô tão alto astral É tão bom isso, né? Porque tem dia que a gente tá jururu, né? Eu tive uma fase assim um pouquinho jururu Mas gente, eu tô outra, tô renovada, graças a Deus, né? Ontem eu dei uma limpezinha boa aqui em casa, hoje eu só vou dar um tapinha mesmo, bem rapidex E quero pegar de jeito a minha geladeira e minha dispensa, porque amanhã é dia 25, né? Dia a gente fazer comprinha desse mercado, coisa boa, bom demais, né? Então já tem que deixar tudo arrumadinho, limpinho, né? Já vê o que tem pra descartar, o que dá pra aproveitar E é isso, conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando Pra você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Clica no gostei e bora pra mais um vídeo Por aqui minha cozinha amanheceu dessa maneira, ó Tá até tudo organizadinho, né? É igual eu sempre comento com vocês, eu gosto de ir dormir e deixar tudo organizado, né? Limpinho, porque ajuda tanta gente no outro dia, né? Antigamente eu não tinha esse hábito Depois que eu peguei esse hábito, nossa, é vida, gente Com certeza, eu falo que dormir com a pia limpa Você organizar todas essas baguncinhas durante a noite, antes de dormir Porque é coisa rápida, gente, é qualidade de vida, vai por mim Então tá tudo ok, já tinha até deixado umas coisinhas aqui pra gente tomar café Pãozinho de milho, meu pãozinho integral, aqui dentro dessa vasilhinha tem umas rosquinhas de leite condensado Coloquei até uma aguinha aqui pra fazer café Né? As coisinhas aqui, ó Aproveitei com vocês que eu tô numa fase que eu não ando gostando de louça em cima da pia Porém, ontem eu arrumei cozinha muito tarde Aí eu tava bem cansada, falei, você quer saber? Vocês vão ficar aí secando sozinha, que eu sei que vocês têm maturidade pra isso Né? E amanhã a gente guarda Então agora é só guardar mesmo, mas a pia tá limpinha, com a benção de Deus Né? E por aqui, gente Tem novidade por aqui pra vocês Maria tá dormindo Minha sala, já deixa, tá vendo? Tudo organizadinho, ó E... Surprise Porque eu falei que em algum vídeo, né? Que a mesa tava praticamente vendida Então realmente ela foi vendida A moça veio buscar ela ontem Né, gente? Eu tava olhando esse espaço Nem parece que cabia essa mesa aqui De tão pequenininho que era o espaço que ela ocupava Uma sala ficava mais apertadinha Mas assim, realmente, essa sala não foi planejada pra ter uma mesa de jantar, né, gente? Ainda mais quadrada Né? Porque a quadrada ocupa bem mais espaço Amava a minha mesa, com certeza Nossa, achava ela linda, maravilhosa Amentei lá no Instagram, né, gente? A minha mesa tava ficando só de enfeite E não foi esse o intuito de eu comprar a minha mesa, sabe? Eu queria uma mesa pra me usar com a minha família E a gente quase não tava usando Uma porque fica desagradável pegar as coisas da cozinha e vir aqui pra sala E outra, assim, se eu tava usando ela uma vez ao mês Era muito, eu nem isso, né? Então eu quero uma mesa que acolha a minha família Que a gente possa sentar, fazer nossas refeições nela Com prazer, né? Então eu vou comprar uma outra mesa pra me estar colocando na cozinha E não sei o modelo, como que vai ser Porém eu quero uma mesa que nos sirva Eu não quero ficar com nada de enfeite Eu quero usar tudo, aproveitar tudo que a gente tem, né, gente? Porque as coisas da gente foi feita pra gente usar, né? Não é só pra beleza Por que que adianta eu ter uma mesa dessa E não poder tá desfrutando com a minha família, não é mesmo? Assim que a gente comprar a nova mesa A gente mostra aqui pra vocês, né? É isso, né? Então bora começar a nossa laruta, né, meu povo? Sabe que eu adoro mostrar a minha visão do dia aqui, né, gente? Olha como é que tá Lindo E abençoado demais Vou fazer um cafezinho agora, né? Porque a gente só começa depois do café E até ia colocar a minha sopa de cama pra lavar Mas meu marido também Essa é a última noite dele Vou deixar ele chegar, dormir, né? Aí na hora que acordar eu coloco a sopinha pra lavar Não é mesmo? Olha, gente Agora já deu uma organizada aqui pra fazer uma limpezinha básica Né? Mas eu gosto de abrir a janela Pendurar as costinhas no tapete, né? Já deu uma sacudida boa nele Marido já chegou, já foi dormir Né? Nossa, a sala tá tão vazia agora Aqui Eu vou retirar as roupas de cama dos meninos Já vou lavando Até eu lavar Até o marido acordar pra me lavar as minhas, né? Aí também aqui já abri a janela Já Pra reentrar um ar, né? E é isso Aqui no banheiro Eu dei uma lavada boa nele ontem Hoje é só manutenção mesmo Né? Até tirei essa escova ali do potinho Que eu quero colocar ele pra lavar Já lembrei ele pra lá Precisa trocar ele já também E aqui também é só uma limpezinha básica Hoje tudo no básico mesmo Tudo no tapinho É isso aí? Tchau 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 Amém. 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 Passei aquele mope ali, né, pra tirar pó, cabelo, né, ele é um lencinho, eu já mostrei aqui pra vocês, ele é um mope que coloca o lencinho descartável, mas é um descartável que dá pra usar pelo menos umas duas vezes. Aí no dia que eu não posso ligar o aspirador, porque a Marita tá dormindo, né, que trabalhou a noite toda, aí eu passo esse mope, né, venho catando todos os cabelinhos, poeirinha da casa com ele. Aí, eu poderia muito bem só ficar com ele mesmo, mas eu vou passar um mope na casa, um só mesmo, só mesmo pra finalizar a limpeza, entendeu? Ficar mais limpinha aquele aspecto de casa limpa, né? Aí eu já falei que o dia que eu dou o tapa na casa, eu passo, eu vou borrifando álcool com amaciante, né, a casa além de ficar cheirosa, fica limpinha, né? Aí aqui eu já deixei o balde do mope, eu gosto bastante do esfregão do meu mope, porque ele tem esse diferencial aqui, tá vendo, gente? Essa parte aqui, ó, é tipo um pano de microfibra, não é só esse material do esfregão, então é muito bom, nossa, excelente. Música 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 Assim, né, gente? Tudo limpinho, cheiroso, ai, tem um cheirinho mais gostoso aqui, gente, que delícia, né? Ó, tudo ok. Aí, igual eu já falei pra vocês, eu gosto de fechar um pouquinho a janela, puxar a cortina, dar um ambiente assim gostoso, aconchegante, né? E eu queria comentar com vocês o seguinte, pra sala não ficar tão vazia, futuramente, não é pra agora, de imediato, eu quero tá comprando duas poltroninhas, porque eu quero deixar essa sala mesmo, só mesmo, pra uma salinha de estar, sabe? Eu quero comprar duas poltronas pra pôr aqui assim, ó, né? Aí, ajeito o sofá direitinho no lugar, e esse aqui tá até muito no meio da sala. Deixa eu chegar ele mais pra trás. Aí, gente, eu coloco duas poltronas aqui, né? Compro um tapete um pouco maior, e naquele cantinho ali, eu quero até meu quarto, meu closet ficar pronto, eu vou comprar uma mesinha pequena mesmo, né, branquinha, só pra mim tá trabalhando, deixar minhas coisas de trabalho ali, né? Porque a gente trabalha, mas a gente tem que ter um lugar aconchegante também pra gente trabalhar, né? Porque a gente é muito desconfortável mexer com edição de vídeo na cozinha, com todo mundo ali, sabe? Você tem que ter um cantinho. Lá no meu quarto já é muito apertado, e meu marido troca turno, então, assim, não tem como eu tá o tempo todo no quarto. Se não, eu até fazia algumas mudanças ali, e colocaria uma mesinha lá pra mim montar meu cantinho de trabalho lá. Mas, aí eu vou montar aqui mesmo, né? Que aqui é o lugar que eu sei que eu vou ficar mais tranquila, né? E eu já tô acostumada a trabalhar aqui nesse cantinho, então, assim, eu me sinto bem aqui. Mas é isso, né? Agora eu vou fazer uma limpezinha bem rápida no banheiro, e pronto, né? Tirei uma poeirinha bem basiquinha mesmo, porque ontem eu limpei tudo. Então, hoje eu só passei um paninho seco mesmo, nem os tramóveis, eu coloquei só pra mim, pra não ficar com aquela aparência de pozinho, porque nem todo dia a gente tira pó, né? Aqui o tapete tá limpinho, que eu troquei ontem, e a casa tá muito cheirosa, cheirinho muito gostoso. Vou fazer uma limpezinha aqui bem rapidex aqui no banheiro, né? E eu vou tá utilizando esse sif ultra rápido, ó, tiraninho. Esse sif ele é muito bom, e eu gosto com cloro, né? Então, esse aqui é excelente, que eu acho que ele desinfeta mesmo, de verdade. Né? Aí eu já deixei um paninho aqui, que aí eu passo primeiro do lavatório, depois eu limpo o vaso e pronto, né? Jogo um pouquinho no chão. Aí depois eu jogo nos ralinhos, né? Dentro do vaso, um pouquinho de pinho só, né? Troco a sacolinha do lixinho, faço uma limpezinha básica aqui no chão mesmo, e tá ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, né? O banheiro tá limpinho, ó. Vocês viram que foi uma limpezinha bem rápida mesmo. Nossa, não me gaste nem cinco minutos. Acho que cinco minutos foi muito. Então, bem rapidinho. Aquele produto, ele é muito bom, pode ter cloro, né? Desinfeta bastante. Ali eu só joguei mesmo a aguinha pra empurrar alguns sisquinhos lá, por ralinho. Né? Que tá limpinho. Ontem eu lavei tudo. Toalha eu troquei ontem. Então, tá tudo aqui, por aqui. Gente, eu vou começar a fazer uma limpezinha aqui na geladeira, mas eu vou só limpar mesmo. Hoje eu não vou tirar as peças assim pra lavar, não. Só se tiver alguma que eu vejo que tem necessidade mesmo, tá? E aqui, como eu mostro pra vocês minha vida real, não tem nada bonitinho, nada organizadinho, não, tá? A gente organiza quando vai fazer as compras, mas depois no dia a dia vai virando a QPT com aquela bagunça, né? Até porque eu não tenho aquelas formas organizadoras, né? Aquelas organizadoras de geladeira que eu acho tudo muito lindo, muito chique, mas isso aí não é nossa realidade, né, meu povo? Então, assim, no dia a dia a gente vai colocando, né? Então, vou ver o que tem necessidade de continuar, de permanecer. Vou ver o que tem pra jogar fora, né? Tem umas verduricas ali ainda. Também preciso essa semana fazer compra de verdura, né? Mas é isso. Tirei todas as coisinhas da geladeira, até coloquei as verdurinhas tudo ali no gavetão, né? Vou estar utilizando meu multi-uso caseiro, gente, porque eu não abro mão dele, eu gosto demais da conta, né? Pra limpar armário, micro-ondas, fogão, bancadas, eu só uso ele, tá? Quem tiver interesse, é só você digitar aí no busca do YouTube, misturinhas da Aninha Marques, que vai aparecer meu multi-uso caseiro. Excelente! Aí hoje eu vou estar só borrifando ele aqui, passando a buchinha, passo o paninho, né? Uns dois paninhos, depois eu venho com seco e pronto, tá limpinho. Hoje eu não vou tirar tudo pra lavar não, porque dá um trabalho, né? E hoje o meu dia tá meio corrido, porque a tarde eu tenho que sair. Mas é isso, então bora começar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.